Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calma Moreira do canal do Calma Saulo Rex E eu vou reagir a um vídeo do Ovi Raptor Studios Que é bem curtinho Mano, que que é isso? Pra cá se seria pra ser um Velociraptor ou um Yuta Raptor Sei lá que bicho é esse Mas o que que é isso? Tá bom, vamos despausar o vídeo Bem pessoal, o react é isso, só isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Deixe o like também E não esqueçam do sininho E não esqueçam do sininho